Salve galera, beleza? Esse vídeo que você vai ver agora é um corte da nossa live diária da TV Torcedores. A gente faz tudo ao vivasso de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. A gente traz o resumo das principais notícias do dia, traz a repercussão dos principais jogos e a prévia das principais competições e campeonatos esportivos, seja do futebol, seja de outros esportes. Então fica ligado aí e vê o que você acha. No final do vídeo, deixa o like aqui para fortalecer a gente e lembrando que você pode se inscrever no canal da TV Torcedores e receber todos os nossos principais vídeos assim que eles saem. Valeu! Uma outra notícia envolvendo o Palmeiras também, gente. Internacional indica o destino do atacante alemão pretendido pelo Palmeiras. Para você que não estava sabendo, o André Nicola, como o Everson Rivera escreveu aqui, deu uma informação de que a Leila Pereira do Palmeiras está encantada com o alemão. Isso, ela teria conversado com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e teria demonstrado o encanto com o alemão. Só que assim, isso foi levado a um sentido de que o Palmeiras teria interesse no alemão. Mas é mais no sentido de que o alemão foi um cara descoberto pelo líder. Assim como o Pedro Henrique, é o primeiro brasileirão que ele está jogando. O alemão está com 24 anos, o Pedro Henrique com 32. E a Leila ficou muito interessada em como o Internacional encontrou o alemão. Então, isso é uma coisa importante. Eu trouxe aqui esse baitzinho, mas o Palmeiras está... A Leila estaria encantada justamente por ser um cara desconhecido, que entrou e já é um titular absoluto do Inter, com um desempenho físico, técnico, muito bom, tático, né? Um cara que praticamente não precisou... Praticamente não, não precisou de adaptação nenhuma para a elite do futebol brasileiro. Qual que foi o destino indicado pelo atacante alemão? O Internacional deve vendê-lo para fora do país. O Internacional não tem interesse em vender para outro jogador do futebol brasileiro, para um concorrente, como o atual concorrente para o brasileirão, que são o Internacional e Palmeiras. O Colorado é doante de 70% do direito do atacante. Ele tem contrato até 2025. E a intenção do Internacional é vender ele para fora, até porque ele com 24 anos, com o físico que ele tem, ele é um cara rápido, ele é um cara forte, ele tem mercado lá fora. Talvez, talvez não, certamente não para a primeira partida do futebol mundial, mas para mercados alternativos que podem pagar uma grana boa, um jogador que tem basicamente mais uns dois anos de ativo como mercado, né?